E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Toast, trazendo pra vocês mais um vídeo de Honor of Kings E vamos aqui de Angela, galera, jogando aqui com a minha maga favorita Porque ela tá bem gostada, bem forte E bora aqui, mais uma play in sun, jogando mid lane, ranqueadinha Vamos subir, vamos subir de elo, tá? E é isso galera, deixa o seu like, compartilha com seus amigos Compartilha nos grupos, pra dar aquela moral pro Toast Pra aquela força, aquela ajuda monstruosa, tá? Favorita o vídeo se você puder, porque assim o YouTube entende que o vídeo é massa E se você curte muito o meu conteúdo, ele sempre vai notificar você, tá bom? Que eu vou trazer vídeo todo dia, de Honor of Kings Se você quer ver conteúdo aqui direto, dicas das mais que vocês possam imaginar Deixa nos comentários aí, tá? Que eu vou trazer pra vocês Mas vocês tem que querer, tem que comentar pra eles saberem, tá bom? Vamos que vamos aí, que o bagulho é insano, tá? Vou pegar esse vídeozinho aqui Ela pegou ali o mid Mas tá suave, galera Eu vou jogar bem calmo, bem tranquilo Não vou ficar me afobando nessas paradas aí, tá? Eu vou jogar na minha suavão Até porque quando eu começar a acertar do bagulho É isso aí que acontece, tá ligado? Sem chororô, sem choromela Esse negócio de o cara ficar pedindo pra ajudar aqui é meio xarope, velho Deixa que na hora certa eu vou ajudar Ó, o combão sinistro aí Quase acabei com a vida dela, velho Eu vou ficar na mosteira, vou avançar aqui Ah, ele veio muito rápido, cara Vem afobado, vem afoito Se jogou lá no bagulho Ele não vai matar E eu vou morrer aqui ainda Porque eu tomei coisa Mas morri por causa de um bobo, velho Perdeu o farm Maltezinha aqui Foge aí, filho Foge aí, senão tu já tá ligado, né? Pra ignorar ela ali um pouquinho, galera Porque eu quero avançar no farm aqui Morri, tô sem nenhuma kill Coisa feia, velho Sempre ataca o primeiro lá atrás, galera Porque os minas lá são mais fortes, tá ligado? E vale mais a pena Aqui, boa Dá um daninho pra brincar O cooldown tá alto ainda da ultimate Daqui a pouco eu vou começar a espanar um pouquinho de Uji aqui Pra dar má Boa Vai, tá tranquilo aqui Eu vou matar bem tranquilo, tá? Não vou ficar avançando muito Olha que os caras tão vindo em cima de mim direto O cara saiu vivo ainda aqui Acredita E pra eles avançarem em mim, galera Eles tem que ter coragem, viu? Vou avançar no cara aqui embaixo da torre Tô ficando sem mana de tão espalmado Que tá aqui Na verdade tô espalmando Como eu não peguei kill ainda Eu tô com o gold normalizado, né? Tô com o gold extra Mas daqui a pouco nós já Já voltou o meu flash Não tá vendo ninguém no minimapa Eu vou deixar os minions bater ali E vou ficar voado aqui por enquanto Olha lá embaixo Olha lá embaixo Subindo ali eu vou subir também Vai me matar aqui, filho O que que é isso, cara? Ah, agora eu não vou deixar pra baixo não, filho Agora eu vou, agora eu fiquei putecido Cara, eu não peguei a kill lá ainda, velho É sério mesmo Que os caras conseguiram roubar até essa minha kill Tá de sacanagem comigo, mano Parece até mentira aí, galera Mas não é Ah, é pra baixo da torre Nossa, não consegui fugir, velho Cara, eu não peguei a kill ali O cara roubou minha kill de novo Vai morrer Até aqui em fim, né, velho Até aqui em fim Ninguém roubou minha kill Só acho que eu não tô com o outro, filho Deixa eu tomar Matei um aqui Boa Caramba, mano Esse aqui que é a Angela, filho Até maluco Eu tô tankando Mais que o próprio tanque do game, mano Vou roubar a kill aqui também Tá maluco, filho O cara roubou minha kill tudo Eu não vou roubar uma killzinha Você tá tirando mesmo, né Tem que recuar aqui, tá, galera Mas eu vou tentar levar esse drag E vou recuar aqui Vou recuar aqui Beleza Olha só, galera Oxi Consegui Beleza Vamos seguir o plano, tá Vem bolinha de vida Que eu quero te usar Vem 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 Olha lá em cima TF Monstra Começaram do nada uma TF Tá tranquilo Ok Rapaz, eu tanquei nessa partida aqui Enfim Dá uma recuadinha aqui Recuar aqui Tem que ir pra cima de mim Não, né Fih Dá moral aqui Pra os caras aqui Magia pode ser muito conveniente Vai morrer Falei que ia morrer, né Beleza Agora eu peguei o killim, galera Agora o pau é o clore Agora sim Fih Agora os caras tem que tomar cuidado aqui Se não tomar Barra Boa 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 Deve ter que vazar O bicho tá esperto O bicho tá esperto Aqui, galera Aqui, aqui, aqui Aqui Vocês são meus Vai, onde, fih? Olha o dano, galera Olha o dano Isso é muito dano, mano O inimigo foi abatido Neutralizado Double kill Sua equipe destruiu uma cor Boa Pegamos uma ali Nossa, a gente deu muito dano, mano Nossa Tá doido, tio Na verdade, aqui no mid Não tem mais nada Ah, minha ult Matei Vou recuar, tá, galera Vou recuar aqui mesmo Os caras que iam vim pra cá Não dá, né Deixa eu ver se eu preciso recuar mesmo A galera diz nem que eu vou precisar Acho que eu vou dar uma guardada aqui, tá A mana tá baixa, velho Eu vou recuar, tá Vou recuar porque a mana tá baixa aqui, mano Se puder sair do meu lado, cara Vai ajudar bastante Vou recuar porque minha mana tá muito baixa Beleza Agora a gente pode voltar pra treta Já alcancei o cara lá naquilo que me roubou Matou? Não, foi nosso Agora que é GG, tá, galera Agora que ele levou esse dragão aqui, provavelmente é GG Não tem como não ser GG, tá ligado? O ultimate aqui, nossa, também tá macetando, né, velho Ultimate aqui já foi Usa tudo, filho Usa tudo que você tem Usa tudo que você tem Fica no meu fogo aí Que é assim que eu quero Fica no meu fogo aí Que é assim que eu Assim que eu quero, mano GG, mano Cara, Angela tá absurda, tá Conseguindo pegar aqui Lendário de novo com ela, tá, galera Olha o suporte que pegou MVP Era pra nós pegarmos MVP aqui Primeira vez que eu não peguei MVP com ela Mas aqui no começo a gente ratou, né Mas aí a gente ficou ali de segunda De coisa, mano Ah, o time jogou bem aqui, mano A gente ficou com 14.9 Absurdo 8 barra 2 Ainda conseguimos recuperar aí E mesmo o nosso início conturbado A gente voltou pra parola de play Bem pra caramba Enfim, é isso Espero que tenham curtido a build Que eu usei, tá aí, né Eu já mostrei em outros também Vídeos aí a build com ela E é nóis, galera Espero que vocês curtiram Então compartilha Deixa muito seu like E comenta aqui embaixo Qual é o próximo vídeo É nóis e falou